Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo e hoje estamos aqui para mais um episódio do Desafio dos Sete Bebês. Então galera, se vocês estão animados, não esqueçam de deixar um joinha pra mim que é muito importante, de se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito e de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque agora eu tô mandando beijo em vídeo pra todo mundo que me segue lá no Insta. Então me segue lá no Insta, me manda uma direct que eu vou mandar beijos pra vocês aqui nos vídeos, ok? Mas vamos lá galera, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio do Desafio dos Sete Bebês. A gente tá com peças de aprimoramento, deixa eu vender essas peças aqui. Eu fiz o segundo quarto das crianças, gente, ele tá bem incompleto porque acabou o nosso dinheiro, mas ele tá ficando assim, bem fofo. Então vamos lá, as crianças estão aqui trabalhando. Você, o que tá fazendo Cecília? Você já fez sua lição? Já fez sua lição, você tá como? Você tá ótima! Então você pode ajudar sua irmã aqui, ajudar com o projeto, ajuda sua irmã com o projeto. Que fofos, todo mundo aqui na sala. A Vivi, ela terminou o quadro, vender por 200. É, o Vitor terminou o projeto. Quem que é o Vitor? O Vitor é você. E você terminou o projeto. Olha que bonito o projeto! Vamos colocar no inventário. Eles aplaudiram. E agora, ele tá precisando de diversão e comida. Então vamos abrir. Quantas tem? Ah, só tem três só. Pega uma porção e assista aqui o canal... Vamos assistir o canal infantil. Você, já fez sua lição de casa? Você não tem lição de casa, né? Ele tá com sono. Tá, então vem dormir. Pode ser nessa cama aqui mesmo. Vamos lá. Durma aqui. A Vivi. Nossa, a Vivi tá sempre mal. Eu queria que ela fizesse mais um quadro, mas... Nossa, ele tá furioso. Vivi, vem aqui cozinhar. Vamos fazer um... O que a gente pode fazer? Panquecas, biscoitos, espaguete. Vamos fazer um espaguete tamanho de festa. Eu espero que o espaguete dela fique bom. As meninas estão aqui fazendo o projeto. Ok. Então vamos lá, Vivi. Faça aí o espaguete. E todas as crianças acham que estão bem, né? O Francisco terminou a lição de casa. Francisco, precisa comer. Tá, então vem aqui. Abre. E pega uma porção. E ele também tem um projeto aqui pra fazer. Então vamos colocar o projeto dele aqui no chão. Porque ele tem que fazer o projeto, né, gente? Vamos lá. Vou colocar o projeto dele aqui. Júlia terminou o seu projeto. Aí! Cadê a Júlia? Seu projeto escolar. Olha que bonito o projeto, gente. Vamos colocar o projeto no inventário. E daí ela vai fazer a lição de casa. Vamos lá. A Vivi atingiu o nível 5 na habilidade culinária. Ótimo. E o Francisco tá comendo, né? Isso. Como é que está você, Cecília? Você tá bem? Tá ótimo. Já fez a lição? Já fez a lição. Então vamos começar... Mas é que esse não é o projeto dela, né? Esse é o projeto do Francisco, eu acho. Enfim. Come aí, Francisco. Aí depois que você comer, você vai vir aqui e começar o trabalho cuidadosamente. Vamos lá. Ela... A Vivi terminou aqui o macarrão. Ficou com qualidade excelente aí. Finalmente. Então você vai comer assistindo aqui o canal. Assistir a canal atual. E olha que fofo, gente. Todo mundo aqui na sala. Vamos lá. Come aí, porque você precisa de diversão. Então vamos lá. Come. E... Não, não, não. Não lave o prato. Não. Deixa o prato aí. Ah, agora já era. Ele lavou. Tá, você já fez a lição? Já. Concluído. Ok. Ele já fez tudo. Ele tá ótimo. Então eu vou deixar ele solto. Na verdade, a gente precisa começar a pensar nas habilidades deles, galera. Porque eu tenho que crescer eles. Eu ainda não sei como é que eu faço pra crescer eles. Eu tenho que ler as regras. Mas como não tem ninguém com nota 10 ainda, eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso. Tá, tá todo mundo aqui. Que fofo a família. E... Refeição equilibrada. Alguém disse que comer terra é bom. Mas outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Comer terra não é saudável. Tá todo mundo meio que começando a dormir. O Francisco ainda tá montando aqui o projeto dele. É bom porque ele tem um desempenho melhor na escola, né? Na verdade, eu nem sei pra que servem esses projetos, galera. Mas ele tá fazendo ali. As crianças tão começando a dormir. Eu acordei aqui a Vivi, galera. Eu já vou mandar ela pintar aqui. Então ela vai fazer uma pintura clássica grande. Quero ver se ela faz uma obra-prima que ela nunca fez. Então vamos lá. E nossa, tá ficando inverno. Olha só, gente. Tá ficando friozinho já. Quantos graus que tá? Clima atual congelante. Ih, a gente tem que... A gente tem termo-estato? Eu acho que a gente não tem termo-estato, né? Pra botar temperatura em casa. A gente tem que comprar. Mas enfim, as crianças tão aqui comendo. Tão bem. Daqui a pouco elas têm escola. A Magali terminou a lição de casa. Ótimo, Magali. Você já pode vir aqui usar o banheiro, então. Já que você terminou. E tomar uma ducha. Você. Tá ótimo. Tá comendo. Gente, as crianças tão muito bem. Eu tô ficando chocado. Tô impressionado com isso. Que elas estão bem. E já que a gente tem que, provavelmente, adquirir habilidades pra eles. Eu vou colocar ele aqui pra... Qual habilidade a gente pode fazer pra ele? Mais escolhas. Digitação. Pode ser digitação. Então vai, pratica digitação aí. A Vivi tá pintando. A nossa, a gente precisa muito de dinheiro. Eu quero muito terminar de decorar essa casa. Vamos lá, Vivi. Pinta aí horrores. E olha que bonito que tá ficando o quadro, galera. Todo mundo já fez a lição? Deixa eu conferir. Você. Já fez a lição. Concluído. Não começou? Nossa, acorde agora. Você vai acordar. Vai usar o banheiro. E vai fazer a lição de casa. Eu acho que não vai dar tempo. Mas, pelo menos, né, gente. Faz a lição de casa. Você concluído, concluído, concluído e concluído. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui. A Vivi terminou a lição? A Vivi terminou o quadro? Terminou. Vamos vender por 400. Não foi muito, né, gente. Mas melhor que nada. E eu vou mandar ela fazer uma pintura confiante, já que ela está confiante. Vamos lá, Vivi. Pinta aí horrores. A gente já tá com mil simoleums. O que é bom. Vamos lá. Pare de conversar com sua filha e pinte. Presente indesejado. Ganhei um presente idiota. Eu quero trocar com um amigo e devolvê-lo. Eu posso fazer isso? O presente é pra você. Demonstre gratidão. Isso mesmo. Vamos lá. Demonstre gratidão. E ele vai fazer a lição de casa. Eu acho que não vai dar tempo de ele fazer tudo a lição. Eu espero que dê. Vamos lá. Faz aí a lição. E tem alguma coisa quebrada aqui. Eu acho que é a ducha. Ah, não. É o vaso sanitário, tá? Vamos substituir. E a aula começa em cerca de uma hora. Só falta ele fazer a lição. O Victor, então faz a lição aí. E a Vivi tá aqui pintando. Todas as crianças estão aqui. Um brinquedo desaparecido. Eu estava pensando em um dos meus brinquedos preferidos, mas não consegui encontrá-lo. Estou sentindo falta dele e isso me deixa triste. Continue procurando. Tá, vamos lá. Continue procurando. Vivi, faz aí o seu quadro. E daqui a pouco a Vivi vai ficar sozinha em casa, galera. Vocês têm noção disso? Sério, muito bom. Todo mundo aqui. Tá todo mundo semi bem. Eu acho que ele não vai conseguir fazer a lição de casa toda, mas pelo menos ele fez o projeto. 50% feito. É, gente. Eu acho que ele não vai fazer toda não, hein. Vamos lá. É, ele tem que ir pra escola. 75% feito. E... Acho que ele vai conseguir. 75%. Só mais um pouquinho. Concluído. Vai pra escola. Vai pra escola. Todas as crianças estão indo pra escola. E eu tenho que arrumar a... Ah, não. Eles estão com a roupa já arrumada. Roupa de inverno. Olha que fofura, gente. Que bonitinho a roupa de inverno deles. Tá, Vivi. Você terminou de pintar? Vamos vender para colecionador. Por 335. Opa. O que que tá aparecendo aqui? Bom trabalho, Vitor. Concluir projetos escolares tem um efeito muito positivo nas suas notas. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vou mandar ela usar o banheiro. E o que que você tá fazendo em casa? Não, não, não. Vá pra escola. Como assim elas não foram pra escola, gente? Ir pra escola. Ir pra escola. Acorde. Ir pra escola. Meu Deus, eles estão indo pra escola mega atrasados. Tá. Vamos lá. Tá todo mundo indo pra escola. Olha a roupinha deles de inverno, gente. Que fofura. Eu arrumei a roupa de cada um. Tá. E a Vivi tá aqui usando o banheiro. Daí depois ela precisa tomar uma ducha. Vamos lá. As crianças estão indo pra escola. E olha a paz que a casa tá. Usa o banheiro. Toma uma ducha. Daí ela vai comer. Vamos lá. Toma a ducha aí. Daí, o que que é isso aqui? Espaguete. Então você vai comer espaguete assistindo a canal de comédia. E ó, todo mundo aqui recebendo um bom trabalho. E depois ela vai continuar pintando. Ela vai fazer uma pintura pop grande. Vamos lá. E a gente tá com 1220 simoleons. O que é bom. Come aí, Vivi. Deixa eu gastar esse prato aqui pro lixo. A Geek Con está na cidade. Olha que legal. E a gente tem mais comida. Carta de amor. Gustavo está pegando lanche na mochila quando nota uma coisa vermelha lá dentro. É um bilhete em forma de coração. Com as palavras. Você é fofo e nada mais. Ele acha que pode ser a menina nova da turma. Que tempo está ali encarando? Ele pergunta ou espera para ver? Não, vamos esperar para ver. Gustavo decidi esperar. Para ver se alguém... Deixa eu pausar aqui. Opa, tarefa inacabada. Vamos contar a verdade. Gente, veio 800 simoleons de conta. Misericórdia é muita conta. Vamos pagar a conta. E olha que bonitinho, gente. A roupa de inverno da Vivi. Paga as contas aí, Vivi. E eu quero continuar decorando o quarto. Vai, vamos decorar aqui. Ver o que a gente pode fazer. Nossa casa por fora está bem feinha, né? Eu também queria construir uma piscina, alguma coisa para eles. Mas a gente tem que focar nos quartos. Seria legal colocar um bichinho desses aqui para eles. Quero colocar. Vamos colocar um bichinho desses aqui em cima. Mas eu não sei se eu quero colocar o mesmo bichinho. Quais que tem? A gente tem 900 simoleons para gastar, gente. Não podemos passar disso. Tem um tablet aqui, mas eu não quero. Tem esses ursos gigantes, né? Que são legais. Esse aqui, ó. 400. Ah, esse aqui vai combinar com o quarto, esse dinossauro. Vamos comprar um desse. Eu quero comprar brinquedos para eles aqui. Queria comprar aquela mesa de desenhar, 325. É meio carinha, né, gente? Mas eu queria comprar. Pena que não cabe no quarto. Tem piscina, tem projetos escolares. Quadro de distintivo. Ah, eu queria um quadro desse aqui de escoteiro. Olha que legal, gente, esse quadro. Temos a mesa da Yama. Temos diários. O que mais a gente pode comprar? Mesa de jogo infantil. Coisa de teatro. Não, vamos focar primeiro no quarto. Eu vou comprar mais uma luz dessa aqui para não vir monstros. Vamos lá, comprar mais uma. Tem outras cores? Ah, pode ser essa. Essa até que combinou. A gente tem 700, hein? 700 e molha. O que mais que tem de decoração? Que falta eu colocar? Hum, seria legal alguns adesivos de parede. Alguma coisa para colocar na parede, né, gente? E brinquedos, que a gente não está tendo muito. Tem essa piscina, mas como está inverno, nem vou me dar o trabalho de comprar. Eu acho que eu vou comprar uma mesinha dessas aqui para eles desenharem. Dessa daqui amarela. Onde é que eu coloco ela? Vou colocar aqui na sala. Tem que fazer uma brinquedoteca também, né? Seria legal. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui. Uma mesinha dessa aqui para eles brincarem. Isso aqui eu estou pensando até em vender por 540. Porque eles não usam muito. Eu acho que eles vão usar mais essa mesinha. Ou eu podia aumentar o quarto, né, gente? Tipo, aumentar um para cá. O que vocês acham? Daí a gente aumenta aqui também. Aumenta umzinho. E daí aqui em cima, a gente pode aumentar aqui o quarto dela. Aumentar o telhado. E aumentar um do telhado aqui. Pronto. Como é que ficou a casa? A gente tem que aumentar um pouquinho mais desse telhado. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. A casa está perfeita. Aumentei umzinho. Porque eu acho que é necessário. Como eu aumentei um, eu vou ter que arrumar o quarto dela. O quarto dela está grande, né, gente? A gente está bonito, o quarto dela vai ficar bonito quando a gente tiver dinheiro para decorar. Isso aqui eu vou arrastar para cá. Beleza. E nossa, eu já estou gravando a horrores de tempo. E agora a gente vai poder colocar essa mesa aqui, aqui no quarto. Só não sei aonde ainda, mas a gente vai poder. Ó, dá para colocar talvez assim. Não estou gostando muito da disposição de como está ficando. Talvez eu faça assim, ó. Coloque um só daquele. Coloque essa mesa aqui. O dinossauro aqui. Coloque um desse aqui, aqui. Pronto. E falta colocar uma cortina. Coloquei essa aqui, que veio na coisa dos pets. Achei que combinou com a cama. Eu queria colocar mais algumas coisas de brinquedo para eles. Para eles se divertirem. Tem aquário, né? É verdade, a gente podia comprar um aquário para colocar nesse quarto aqui. Pronto, um aquário. O que vocês estão achando desse quarto? Falta um tapete também. Esse aqui vai combinar. Gostei. Já que o tema é uma coisa meio rua, assim. Meio, né? Meio floresta. Eu gostei dele. E, gente, por enquanto o quarto das crianças vai ter que ficar assim. Porque não tem mais o que eu inventar. Eu ainda quero decorar bem mais ele. Mas, por enquanto, está melhor do que nada, né? Eu quero mudar a iluminação. Quero fazer mais algumas coisas. E, gente, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha para mim. Se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. E até a próxima. Tchau!